Muito bem, Sr. Deputado. Concedo a palavra ao deputado Heitor Chuc, do PSB do Rio Grande do Sul. V. Exª. tem a palavra pelo prazo de cinco minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Marcos Filho, colegas deputados e deputadas. Queria aqui, primeiramente, manifestar a nossa apreensão, a nossa expectativa pelo anúncio da Presidência da República com relação a uma redução dos ministérios e a manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi criado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, para cuidar da agricultura familiar, do desenvolvimento rural, da assistência técnica, da extensão rural, da agricultura que tem o compromisso de pôr na mesa do povo brasileiro o pão nosso de cada dia. Esperamos que esse ministério efetivamente possa continuar, ser fortalecido e poder trabalhar na execução das políticas nessa integração com os estados e com os municípios. O outro tema é referente ao fechamento da fábrica de multas. Cinco pontos na carteira, multa de R$ 127,00, era o que resultava para o motorista quando tinha qualquer problema com o extintor de incêndio. Estivesse vencido dentro do plástico, com o ponteiro fora da faixa verde, ou ainda não ser o extintor tipo A, B, C. Decisão do CONTRAN contempla o que nós estávamos propondo em projeto de lei, protocolado nessa casa, sobre o número 1535, barra 2015, e me parece que aqui está se fazendo, com relação ao extintor de incêndio, o que foi feito com o fatídico kit dos primeiros socorros, que foi instituído, mas parece para melhorar as finanças dos seus fabricantes à época, e agora, portanto, essa novela do extintor de incêndios também chega ao seu final. Quero louvar a decisão do CONTRAN e, ao mesmo tempo, dizer que é importante que a gente possa festejar essa decisão, mas lamentar que ela veio tarde. Muitos motoristas compraram o novo extintor, pagaram caro, e agora ele fica totalmente obsoleto. Importante também registrar aqui, de que entre as exceções de obrigatoriedade do porte do extintor de incêndio, estão as motos, os triciclos, tratores e os carros destinados à exportação. E sabemos por que os veículos destinados à exportação ficaram de fora? Porque na grande maioria dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Japão, França, Itália, Noruega e outros, o extintor de incêndio já não é exigido há décadas, porque os veículos estão dotados de tecnologias inibidoras de incêndio. Além do que, já está comprovado que uma pessoa sem treinamento, tentar apagar um princípio de incêndio em automóvel, pode ser mais perigoso do que o próprio incêndio. Soma-se ao fato de que 2 milhões de acionamentos de seguro no Brasil no último ano, apenas 800 foram por incêndio e destes só 24 fizeram uso do extintor. Por causa de um número baixíssimo de incêndios em veículos, obrigar a uma frota de aproximadamente 50 milhões de veículos e estar equiparado com o extintor é no mínimo um contrassenso. Portanto, eu concluo aqui, presidente, dizendo que é importante a gente deixar esse registro, porque também nessa casa esse assunto foi debatido e na primeira comissão onde o nosso projeto estava, o parecer foi contrário e, portanto, agora os motoristas brasileiros ficam, então, dispensados de adquirir de forma obrigatória o extintor de incêndio nos veículos de passeio. Muito obrigado. Muito bem, parabéns.